Se tudo bem, pra quem não me conhece, eu sou a Camilusca E hoje eu vou mostrar LOLs falsas vs LOL verdadeiras O meu pai, né, como ele é uma benção Ele fez uma trollagem comigo e ele comprou duas LOLs falsas E eu descobri que elas eram falsas Agora eu vou explicar, eu vou falar a diferença das duas LOLs Vamos começar pela falsa Vocês repararam? Vocês tem que reparar isso As LOLs falsas, ao invés de estar escrito LOL Elas vêm escrito LQL, não vem escrito LOL Aí, você tem que prestar muita atenção com isso Senão, às vezes, você pode acabar levando a falsa E a verdadeira, que é essa aqui, ó Ela não vem escrito LOL, ela vem escrito LOL E um defeito, as LOLs falsas As LOLs falsas, vem sempre a mesma dica E, ó, as de verdade não vem a mesma dica Vem diferentes, né Então, tá vendo essa LOL aqui? Essa LOL é de verdade, ó Ela não tem parafuso atrás, ó Ela não tem Já as falsas tem, ó Parafuso atrás E a mamadeira das falsas é dura E não dá E a mamadeira de verdade, as real Elas é mole, ó É molinha Não é igual as das falsas, que é bem dura E outra diferença Os sapatinhos, assim, não vem, ó Ó, os sapatinhos vêm sempre os mesmos, ó E os sapatinhos não vêm assim Eles vêm grudados um no outro E nós temos que pegar a tesoura E arrancar, assim Aí dá Já os sapatinhos das de verdade Das LOLs de real É... Ele, ó Ele não vem grudado Ele vem já assim, ó E vamos falar de mais uma diferença Vocês notaram que na LOL falsa As embalagens são diferentes Os saquinhos que vêm as surpresas São diferentes? Eles são transparentes E vai acabar toda a surpresa Que você... Quando você for ver com a LOL Você já vai ter sabido Sabido Porque o saquinho é transparente E... Você vê a LOL aí Não tem graça Tipo, essas duas LOLs aqui Perdeu a graça Porque eu vi elas Porque o saquinho é transparente E, gente Vou falar uma coisa As LOLs É... Essas LOLs aqui falsas Todas elas fazem a mesma coisa Cospe E também Elas mudam de cor Todas mudam de cor Se você fazer... Se você deixar elas na água quente Ela muda de cor E se você também fazer assim, ó E fazendo assim Ela vai ficando mais clara a roupinha, ó Se você perceber Porque aqui era escuro Tá ficando claro Aqui era laranja E tá ficando claro Essa é a diferença Já as LOLs de verdade Elas podem fazer xixi É... Mudar de cor Elas podem cuspir Elas podem chorar Elas podem fazer um monte de coisa E o que vocês têm que prestar atenção É que, ó... Isso aqui é da LOL falsa Tá? Esse aqui é da LOL falsa O da LOL falsa Aqui, ó... Vem assim, ó... Desses palitinhos assim pra fechar Mas não deve ser assim E da LOL de verdade Tem um monte de negocinho aqui Só que da LOL falsa, ó... Eles podem ver que não tem E cadê o da LOL verdadeira? O da LOL verdadeira Tá lá no meu quarto, gente Porque eu tava brincando com elas Depois eu pego no final do vídeo Pra mostrar pra vocês E, gente Eu vou falar uma coisa Não tem o guia do colecionador das LOLs? Então, o guia do colecionador dessas duas LOLs Não veio as LOLs que eu tirei Não veio Porque se são LOLs falsas Elas não existem Só as LOLs de verdade que existem E você pode reparar uma coisa As LOLs de verdade Elas têm uma coisa Elas não... Elas... Como é que é o nome? Elas têm... Elas não têm uns negocinho assim, ó Elas não têm as LOLs de verdade Ó, agora olha a LOL falsa Ela tem tipo uns negocinho assim Rebarba É, umas rebarba E, gente Deixa eu te falar A mamadeira das LOLs falsas É sempre igual Rosa escura Um rosa choque Com cinza na tampinha Só que dessas LOLs aqui Vem um monte de mamadeira Qualquer tipo E, gente A roupinha delas, assim Elas... Vem dura Meio dura, assim Bem dura E já a roupinha dessas Não vem dura Ela vem molinha Sabe? Igual as LOLs de verdade Não vem dura Porque essa é a de verdade Essa é a de mentira É, porque essa é a de verdade E essa é a falsa Gente As LOLs No... Guia do colecionador das LOLs falsas E essa LOL é a edição 2? É, essa aqui é a edição 2 E essas daqui É a edição... As falsas, né? É Então, essas daqui são as falsas E essa aqui... É Eu tentei fazer uma tornagem com ela Mas ela descobriu que essas São as falsas Porque os sapatinhos são sempre iguais As roupinhas não é boas De mal qualidade E atrás... Você tá vendo que vem um... Desculpa Atrás vem uns parafusos Tá vendo? Ó E a cabecinha dela aqui, ó A cabecinha dela vem com muita rebarba Tá vendo? Rebarba Então você vai distinguir a diferença Da verdadeira e a falsa De que forma? Primeiro A verdadeira O sapatinho é diferente Vem vários sapatinhos Não vem sempre igual A mamadeira dela também É diferente e bem molinha Atrás vocês podem observar Vou abrir pra vocês aqui, ó Que não tem parafuso Tá vendo? Tem a numeração aqui atrás E não tem A do Paraguai Não vem Né? E gente Em alguns países As ovos Tipo Não é igual Assim Elas são falsas Mas Tipo Não vem a mesma coisa E essas aqui, ó Como eu moro aqui no Brasil Elas Tudo vem a mesma coisa Menos a roupinha Ó Vem Todas Todas as Somos falsas aqui no Brasil Vai vir essa tiarinha, ó Só que de uma cor diferente Só muda a cor Só muda a cor Vai lá pegar o negócio da LOL Eu vou pegar, ó O potinho da LOL verdadeira Só pra vocês verem Rapidinho Tá vendo aí, né, pessoal? As crianças hoje em dia É esperto, hein? Tá vendo? Muito frajuto Né? Nem dá pra se comparar Com a LOL verdadeira E gente Olha a diferença Olha aqui Vocês estão vendo Que aqui, ó Aqui no Brasil É um rosa mais claro Que eles põem nas LOLs Mas, ó Aqui não tem as bolinhas Que devia ter E aqui, ó Não tem isso daqui Que devia ter Porque fica muito difícil Pra você pôr assim Quando é isso aqui Ó E aqui tá cheio de bolinhas Vocês podem ver Aqui, ó É diferente Sabe por quê? Porque na de verdade Não é escrito LOL E na falsa não vem Ó E a de verdade É um pouco mais Sabe? Ó Mais bonita E, ó Não tem isso aqui? Vocês tem que reparar Na as LOL falsa Quando vem isso aqui Não dá pra pôr uma madeirinha aqui E sempre tem que dar pra pôr E, ó A LOL de verdade, ó Dá pra pôr Viu? É muita diferença Mas parece que Todas são iguais Mas essas duas aqui, ó São falsas Viu, gente? E quando vocês veem Que tá escrito L, Q, L Vocês tem que prestar Bastante atenção Senão você vai pegar Uma LOL falsa E se você não prestar atenção No saquinho No Na embalagem Que tá escrito L, Q, L Você vai saber Pela mamadeira Você vai saber Pelo sapato E você vai saber Pelo É Pelo saquinho Porque o saquinho Pelo parafuso É Pelo parafuso E o saquinho Que dá pra ver a LOL E já o saquinho Dessas LOLs aqui, ó Que é de verdade Não dá pra ver ela Aqui Vem umas estrinhas Com rosa choque E tá escrito Aqui está escuro Aí Vocês vão saber Que é Que é LOL falsa É isso daí, pessoal Tomarem que Espero que ela ajudou Vocês aí Amém? Com essa dica Essas LOLs São as falsificadas Tabajaras Tá? Essas aqui E essa daqui Olha a diferença No formato No rosto, né? Tá vendo? Olha a diferença Peraí Deixa eu tirar o chapéu Ó Diferença Monstruosa Ó Detalhe Rebarba Tá vendo? Essa é a verdadeira E essas duas São as falsas Então Tamo aí Espero que você gostou Do Da dica Que a minha filha Deu pra vocês É, pessoal E não se esqueçam De se inscrever No meu canal E deixar o like Deixa muito like Muito mesmo Pra eu ficar feliz Até o próximo vídeo Tchau Um beijo Tchau 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 Tchau